Eu sou o Carlos Koda e vou te apresentar a linha Poseidon, a mais nova linha internet industrial da Poliron Belden Brasil. O novo cabo internet industrial Poseidon da Poliron Belden Brasil é a mais nova solução para quem procura transmitir dados em alta largura de banda em aplicações bem rigorosas, como o mergulho de inspeção. No setor de manutenção e reparo naval, o serviço de inspeção é muito importante, pois são verificadas as estruturas que estão embaixo da água, submersa, como por exemplo as plataformas de petróleo ou os cascos de embarcações navais. E durante essa atividade, os mergulhadores transmitem a imagem em tempo real e não pode haver falhas, e é aí que entra o cabo Ethernet Poseidon. O mergulhador capta as imagens com uma câmera acoplada em seu capacete. As imagens são transmitidas por meio do cabo Ethernet industrial Poseidon até um suíte, já instalado na embarcação, e este roteia os sinais para estação de controle, onde as imagens são disponibilizadas para a equipe embarcada. O uso de cabo Ethernet industrial submerso e com movimentação se torna possível por meio de sua construção, com uma cobertura feita de material impermeável e uma mais especial, que aumenta sua resistência mecânica e flexibilidade. Quer saber mais? Acesse o site poliron.com.br barra poseidon e saiba mais sobre essa novidade da Poliron Belden Brasil. Assista também as demais edições do vlog, disponíveis na playlist indicada aqui na descrição. Siga a nossa página no LinkedIn, poliron-belden-brasil, e acompanhe as novidades. Não deixe de acompanhar o nosso canal do YouTube, Belden Inc, e ative o sininho da notificação para saber sempre que postarmos um novo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida